Presença Salesiana, Angola e o Projeto África O Projeto África nasceu a partir do capítulo geral de 1977, impulsionado pelo reitor Mor, padre Egídio Vígano. Sétimo sucessor de Dom Bosco. Muitos salesianos dispuseram-se para serem enviados para a África. Distribuiu-se então pelas Inspitorias Salesianas do Mundo as responsabilidades em se povoar salesianamente o continente africano. A Inspetoria de São Paulo-Brasil coube, a partir de 1981, atender Angola. A administração, orientação jurídica, responsabilidade formal desta jurisdição ficaram diretamente ligadas à Inspetoria de São Paulo, que pôde contar, desde os inícios, com a ajuda de outras Inspetorias da América Latina, ajuda seja em dinheiro, seja com envio de missionários. O objetivo da missão salesiana em Angola foi principalmente a de manter vivos ou fazer reviver os valores humanos fundamentais. A fraternidade, o bem comum, a promoção humana, a reconciliação na busca da paz e a garantia dos direitos humanos, bem como a implementação do carisma salesiano entre o povo angolano. Dom Bosco sonhou e pensou em Angola. Em carta de 5 de junho de 1880, o arcebispo de Angola, Dom José Sebastião Neto, pedia a Dom Bosco dois padres e um leigo salesiano para Angola. Na carta, o bispo afirmava que Há já bastante tempo luto com a dificuldade de encontrar sacerdotes de confiança que me acompanhem a África e me ajudem no exercício de meu ministério episcopal na diocese de Angola e Congo. Em resposta ao bispo de Angola, Dom Bosco afirma, em 1881, que não dispunha no momento de salesianos e que, no devido tempo, chegariam na África. Os primeiros salesianos chegaram em Angola justamente em 1981, cem anos depois da resposta de Dom Bosco. Chegar em momento difícil, guerra em todos os lados, refugiados nas cidades e vários meninos em situações... As comunidades salesianas em Angola. São Paulo, Dondo, Calolo, Luena, Casa Espetorial, Casa Dom Bosco Palanca, Casa Domingos Sávio Viana, Benguela, Cabinda, Lixeira Sambizanga, Presença Nuambo, Calacala, e a comunidade de Andalatando. História, Presença Salesiana, Angola. Irmão Paulino, Domingos Viana, SDB. Parece-me que, a olhar para trás nesses 40 anos de vida salesiana em Angola, nós poderíamos classificar três períodos, anos de 81 a 91, os primeiros dez anos, quando os salesianos chegaram, havia ainda o partido único com a sua ideologia marxista, e isso determinou limitações, impossibilidades em tantas coisas. Temos depois o segundo período, talvez mais difícil ainda, foram os dez anos de guerra, de 92 a 2002. Realmente foram anos difíceis, com pouca possibilidade de crescimento, muitas limitações, a partir das limitações econômicas, as limitações de deslocamento, de atividade pastoral. E depois temos o terceiro período, onde, seja com a aventura ao sistema mais democrático, e com o fim da guerra, as coisas puderam caminhar diferentemente. houve um grande impulso em tantos setores, de modo especial a escola, coisa que antes era quase impossível conseguir, seja pela ideologia marxista, como pela crueldade da guerra, das dificuldades que a guerra trazia. a partir de 2002 era possível criar outras condições. E, de fato, a missão salesiana em Angola abriu várias escolas. Nesse setor também houve a contribuição muito forte das novas gerações dos salesianos. As vocações cresceram, e isso deu maior impulso, possibilidade de respiro maior, embora as necessidades sempre são muitas. A mensa é grande, os operários sempre são poucos. As perspectivas, eu acho que são boas. O importante é todos nós sabermos transmitir o carisma salesiano nessa terra. Esse é um desafio permanente, mas eu acredito que a proteção de Dom Bosco e a ajuda de Nossa Senhora, os salesianos, conseguirão repassar esse dom que Deus fez à igreja e ao mundo. Seria interessante poder voltar aqui a Angola daqui a 200 anos para ver o que será a presença salesiana em Angola ou seja lá no ano 2200. Era um dia de festa, um mês de dezembro, era o dia de Santa Lucía, 13 de dezembro de 1982, quando um grupo de missionários vinha de América, eram dois irmãos salesianos argentinos, o irmão Humberto Miquelino, o padre Enrique, que era um catequeta, formado catequesis. Depois estava o padre Aurelio de Oliveira, que vinha de Brasil, e, de minha parte, que vinha de Uruguai, éramos quatro. Llegamos ao aeroporto e fomos recebidos por Don Yurandir de Cebedo Araújo, que era o responsável dos salesianos e que tinha vindo de Belo Horizonte, a cidade que está no centro do Brasil. Os primeiros dias foi para tratar de aprender um bocado a língua, de modo que tivemos algumas aulas, a ser mais de San José de Cluní, nos deram algumas aulas. Depois nos dividimos e a mim me tocou ir para Dondo. Aí estava a parroquia, Nossa Senhora do Rosario de Dondo, em que o diretor, o padre Albino Weber, que era de Santa Catarina, sul de Brasil, e o padre Oswaldo Tironi, também, de esa região, sul de Brasil, de Río Grande. Bem, o padre Albino achou por bem dividir as aldeias entre aquelas que son de Quimbundo e aquelas que son de Umbundo. Naturalmente, aquelas que falavam de Umbundo são aldeias que foram formadas por pessoas que viviam do sul, trazidas pelas autoridades porque eram bons trabalhadores, como o caso da aldeia Facenda, agrícola técnico de Mucoso, onde havia muitas famílias de língua Umbundo. aí me tocou preparar um batismo depois de muito tempo, quando estavam preparados e com a provação do padre Oswaldo Tironi, que era o parco de Nossa Senhora Rosario de Dondo, então havia 120 candidatos para ser batizados. Naturalmente, não havia de batizá-los todos ao mesmo tempo, então dividimos 60 uma semana, 60 outra semana. e não o domingo, se não começar pela segunda-feira, de noite, não havia nenhuma energia, eram os candeeiros que alinhavam e as estrelas, mas uma celebração muito bonita, 20 segunda-feira, 20 terça-feira, 20 quarta-feira, e esperando a outra semana que havíamos de fazer o mesmo. Isso fez com que toda a aldeia vivesse o que? Um batismo, diretamente, e a preparação dos padrinhos que ajudaram, e aquela presença da igreja era muito viva, muito fecunda. Depois, apareceram outras que estavam a maior distância, e apareceram também na terra de Juanza Azul, a pedido do bispo, don Zacarias Camueio, pedindo que assistíssemos pelo menos uma vez cada 15 dias. E assim começou a misão de Santo Antonio de Calul. O padre Albino ia os primeiros 15 dias, depois trocábamos, e ele também visitava aquela cidade que se preparava e não se esperava com grupos, seja de matrimônios, seja de batismos, seja também de catequese, e assim aos poucos foram formando-se as comunidades que, depois deram tantas vocações, a presença salesiana na Angola. Celestino Domingos, salesiano de Dom Bosco, tirocinante na comunidade de Viana. Falar em volta dos 45 anos da presença salesiana em Angola é falar também do crescimento exponencial de muitos jovens e da santidade juvenil de muitos jovens, do testemunho de muitos missionários. A presença salesiana em Angola tem sido uma mais-valia para o povo, para todo o povo angolano, sobretudo aqueles que estão presentes nas nossas presenças. Portanto, toda a presença salesiana tem sido um sinal de desenvolvimento cultural, intelectual e humana dos jovens. E então, refletindo em volta destes 45 anos, a missão e os missionários, sabemos que também em Angola semeou muitos missionários, santos missionários que souberam deixar o seu legado, o seu testemunho e nós hoje, os salesianos jovens, olhamos para estes missionários que cá chegaram com um sentimento de muita gratidão por tudo que eles fizeram por nós, pelo povo angolano, por cada jovem que souberam tocar e transformar a alma. Então, estes 45 anos diz muita coisa para nós, salesianos, e não só, porque a educação e a evangelização, sobretudo na franja juvenil, foi bem, foi bem feito. Talvez como salesiano o que temos é que continuar a crescer e a nível da estrutura vemos hoje um crescimento exponencial em termos de recursos humanos que é exatamente fruto do bom testemunho, fruto da boa educação, da vida fraterna que os nossos missionários deixaram para esta terra e continuam a deixar para nós e este crescimento também tem sido sinal de gratidão, de correspondência a estes desafios que os nossos missionários deixaram nesta terra de Angola. Portanto, temos que continuar a crescer em termos de estrutura para darmos resposta às necessidades humanas. O conhecimento de jovens aumenta e pronto. Acho que é isso que temos que continuar a crescer. Nós agradecemos todos aqueles que souberam semear boas sementes, souberam deixar o rosto de Dom Bosco em Angola e para os angolãos e agora nós temos o desafio de continuamente passar a mensagem, o testemunho, o rosto juvenil de Dom Bosco por cada presença que vamos tendo e temos desde muitos anos. obrigado pela oportunidade, estamos juntos. Ok, e para dizer alguma coisa acerca da nossa presença salesiana em Angola, né, sobretudo os primeiros missionários a chegarem a Angola, desde o padre Alvino e os outros que o seguiram. eu creio que os salesianos chegaram numa época muito complicada, né, de Angola, de guerra, ainda com um sistema muito forte de comunismo, né, que tentou instalar-se em Angola e muitos salesianos começaram a ter um montão de problemas e que nesta época não conseguiram desenvolver, ou seja, motivar os próprios jovens para a vida religiosa, para os seminários, porque a situação na verdade era muito complicada entre motivar um jovem para o seminário para a vida religiosa era necessariamente motivar o jovem para o serviço militar, ou seja, o próprio Estado angolano não deixava. Então, houve muita complicação justamente nessa época, né, mas depois tivemos uma outra época da abertura, me parece que esta parte que faltou na parte dos salesianos que era de prosperidade, que era para motivar mais jovens para a vida religiosa e esta época foi quase mais de obras, de projetos e as vocações recuaram um pouquinho e justamente foi nessa época que saíram muitos salesianos, muitos salesianos angolanos, que hoje deveriam dar um forte na visitadoria de Angola. então, me parece que não recuamos justamente na história e agradecemos os primeiros salesianos que chegaram em Angola, que trabalharam muito na abertura de muitas obras, desde do dono, do padre Alvino, São Paulo, Luena, Calulo. Então, nós agradecemos muito esse esforço feito justamente no momento, como já me referi, no momento muito complicado de guerra. Então, muito obrigado por essas pessoas que se empenharam. e nós agora estamos numa nova época, com muitas vocações que estão a nascer na nossa visitadoria e temos muitos jovens generosos que estão a pedir para ir às missões. Também agradecemos tanto e esperemos que agora é uma época da própria visitadoria trabalhar na verdade que não haja fracasso nesse projeto sobretudo das vocações que estão a surgir. Que não haja fracasso e também não formemos as pessoas que no futuro depois começam a criar grandes problemas. Primeiramente que haja também um pouquinho de rigor naqueles que estão nas casas de formação e aqueles que a própria visitadoria confiam esse serviço sobretudo na parte das vocações das casas que recebem os jovens para serem acompanhados e as casas que são indicadas para a orientação vocacional desses jovens que tenha pessoas idóneas para conduzir esses jovens. então nós estamos contentes felizes os 40 anos da presença salisiana uma parte a essa positividade da perseverança dos salisianos que vieram de outros cantos do mundo e hoje temos um número elevado dos salisianos angolanos e é justamente o trabalho forte de muitos salisianos que se empenharam que trabalharam que se dedicaram a procurar por ali andar e a Angola fora a procura desses jovens então estamos felizes e contentes com esses 40 anos da presença salisiana em Angola muito obrigado estamos dentro de pouquinho a fazer 40 anos da existência dos salisianos aqui em Angola acho que é um motivo muito lindo em primeiro lugar de agradecer agradecer a Deus porque ao princípio não éramos muito éramos só missionários e agora os missionários estão ficando poquinhos porque estão multiplicando os salisianos não ficar menos senão porque han crescido muito as vocações e graças a Deus os salisianos estão a ser muitos angolanos e não só estamos mandando para outros lugares isso é muito lindo quer dizer que este carisma é contagioso anima imagina quantos jovens passaram nestes 40 anos quanto temos que agradecer quanta graça de Deus e cada vez que passa um ano mais parece como que são mais pessoas que estão lutando e ajudando-se para ser um mundo melhor para ajudar os jovens especialmente os mais que mais precisam então eu acho que é um motivo de muita alegria mas também de grandes desafios porque agora não somos crianças não estamos começando já temos muita experiência já conhecemos bem povo angolano mas quanto temos ainda para fazer quantos jovens precisam de nós quantos jovens precisam de Deus e bem essa é a nossa tarefa preciosa que espero que convertendo-nos continuamente pedindo perdão pelos nossos erros pelos nossos pecados possamos seguir servindo a Deus e aos jovens parabéns Angola Angola Salesiá a pastoral juvenil salesiana nestes 40 anos evidentemente com todo esse envolvimento conheceu um grande crescimento não somente em números que também é bastante evidente também pela quantidade de casas mas também pelos diversos tipos de serviço que nós durante esses 40 anos nós podemos ver uma progressão no início a pastoral salesiana começou no único que se podia naquele tempo com as paróquias e logo assim após em seguida quase que quase que nas sacristias começamos a oferecer outros serviços pastoral sobretudo no campo da formação profissional quase que ao mesmo tempo nos abrimos um pouco mais sem poder ainda termos as escolas e escolas regulares ao serviço da alfabetização muito embora seja para adultos mas para aqueles jovens adultos que precisavam de ter alguns conhecimentos na língua portuguesa na matemática alfabetização que no início seria a mesma a própria alfabetização com o método Bosco e nós temos ganho três prêmios nacionais alguns prêmios provinciais mas depois essa alfabetização e por causa dos próprios beneficiários foram pedindo que se alargasse um pouco mais o serviço e foi mesmo até o ensino secundário quase foi aí que sim os salesianos abriam as suas portas ou começaram a servir de um modo muito mais concreto porque os salesianos no início davam aulas nas escolas públicas do estado nós em Caluro damos aula no Cuamem Cruma eram escolas missionárias mas do estado porque eram quatro ou seis missionários que davam aula enquanto que nós voltávamos depois à missão e a escola continuava foi aí que em algumas missões e paróquias e presenças salesianas conseguimos abrir vamos dizer as nossas escolas e sempre com aquele critério de escolas públicas mas gestionadas pelos salesianos são escolas do estado com seu número tudo nunca foram escolas particulares mesmo privadas ou co-participadas ou mesmo públicas com a gestão dos salesianos é claro que o grande protocolo que a igreja tem com o estado facilita muito e bastante a formação profissional foi como disse a palavra se foi profissionalizando cada vez mais até chegarmos a um ponto um boom da formação salesiana pelos anos 2000 2010 que tínhamos mais de 10 centros com mais de 5 mil alunos por ano isso foi assim chegou um topo onde nós dizemos precisamos de alguma coisa mais nossos cursos ficaram muito profissionalizantes e não tanto escolas profissionais como realmente seria o segundo passo foi assim que no momento das escolas fomos crescendo escolas secundárias depois para grande alegria de nós todos veio o IBES para completar um pouco o ciclo da formação intelectual ou escolar do nosso jovem sobretudo formando já os nossos próprios professores no Instituto Superior de Pedagogia e de Filosofia também com a formação dos nossos irmãos mais novos quer dizer que a pastoral que iniciou um ambiente paroquial se foi alargando cada vez mais para outros serviços pastorais muito típicos salisianos evidentemente quando mais foi necessário no São José de Nazaré no bairro da Lixeira o próprio Luena Calulo foi se necessitando foi uma rápida resposta na questão da saúde que até agora em algumas comunidades continua mas foram algo pontuais onde a necessidade da comunidade estava a reclamar e por isso nos abrimos a esse setor por isso como a pastoral se foi abrindo também no MJS se está muito presente e a maneira multitudinária que tinha começado nas paróquias agora o outro passo que seria o seguinte seria o MJS nas outras realidades salisianas de pastoral na escola na formação profissional no grande trabalho que se faz foi crescendo cada vez mais como nos meninos em situação de risco ou antigo mente da rua quer dizer o MJS deveria estar muito mais presente muito mais pastoralizada as nossas próprias presenças de trabalho sim sobretudo trabalho educativo mas muito mais pastoral escolar e nesse sentido uma grande um fim condutor que se poderia dizer só vendo e analisando anualmente a diferença que foi tendo todos estes anos excepto no tempo de pandemia 2020 e 2022 e poder analisar a realização das peregrinações a Maria Auxiliadora no santuário de Dalatando a grande festa da família salesiana mas que não sempre foi assim não sempre foi do MJS não sempre os cooperadores participavam então é um modo de poder avaliar o caminho da presença salesiana em Angola através da celebração da peregrinação no santuário de Maria Auxiliadora Andalatando é uma grande festa da família salesiana até com muito mais estrutura com muito mais sensibilização das pessoas mas que sem dúvida é um ponto forte e marcante para a vida do ano na família salesiana em Angola porque não é porque em outros lugares se faz que nós temos que fazer assim vamos modificando muitas coisas há coisas que se escolhem e estão certas outras que se escolhem e não estão tão certas então podemos temos a capacidade de mudar não sempre é possível fazer essas caminhadas né às vezes a juventude é possível outras vezes por exemplo dizemos o comboio em algum momento nos largamos o comboio porque nas situações no mês atual é bastante difícil é bastante difícil quer dizer que a cada momento há avaliações para dizer vamos repetir o esquema ou vamos modificar essas coisas é muito lindo sim mas mas há que ver o empenho vamos dizer o custo e benefício que também isto funciona assim quer dizer o custo o que custa mesmo realizar uma peregrinação longa investimentos de todo tipo sobre todo os pessoais e qual é o fruto definitivo e o fruto pastoral ultimamente tem se crescido e a cidade de Alessandro foi muito esperta porque faz concedir a peregrinação de Maria Auxiliadora um ganho muito grande e o senhor bispo teve a inteligência de congregar de insistir para que ademais paróquia fizesse parte quer dizer que a festa de Maria Auxiliadora não é somente uma festa da família salesiana ou dos salesianos mas cidadiócesis cada vez mais mais participantes da cidade da Latando muito mais participantes das comunidades do interior do Kwanzaa Norte quer dizer que é uma grande festa de Ossi sana então está esse ganho e quando nós investimos numa outra parte mais num MJS podemos perder a parte mais de Ossi sana então continuamente deverá-se fazer os equilíbrios continuamente deverá-se fazer novas propostas tendo sido um ganho muito grande o facto de fazer a procissão na mesma cidade da Latando ainda seja na benção não de Maria Auxiliadora mas pronto a benção final da procissão que não é uma peregrinação mas sim uma procissão e a missa final às vezes nós ficamos curtos no espaço nas condições para ter uma celebração um pouco mais arejada mais cómoda mais à vontade para todos os autocarros vieram facilitar a pressa que nós temos com os comboios ter que sair na hora rápido depois da sombraça já então os autocarros facilitam um pouco mas é uma questão da própria comunidade de Dalatando a diocese de Dalatando com a Sanorte e a própria família salesiana para continuar a investir e a ver os melhores esquemas para o maior fruto pastoral então estamos aqui junto ao rio Kwanza o rio que caracteriza Angola e dá nome a duas províncias Kwanza Sur Kwanza Norte a moeda de Angola e o Kwanza e junto ao rio Kwanza estamos aqui no santuário de Muxima Nossa Senhora da Muxima é a padroeira da nossa inspetoria de Angola e com orgulho falamos de visitadoria ou inspetoria de Angola porque estamos a celebrar 40 anos da presença dos salesianos nessa terra é uma história que tem muitas coisas para se dizer e tudo 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 é graça faz 15 anos atrás em 2006 veio para celebrar os 25 anos o padre Pascual Chaves e passou um tempinho a voar e já estamos nos 40 significa que em pouco tempo mais faremos 50 anos as bodas de oro os 6 anos havíamos enviado primeiro de América Latina Brasil Argentina Paraguai e Uruguai mas logo superiores viram que era necessário colocar o carisma assim católico universal então mandaram outros 6 anos de outras partes uma da Itália uma da Espanha da Polônia da Índia de outro país da África e o grande grande fruto são os 6 anos angolanos esse orgulho maior que todos os missionários que podem ter podem ter e não só o número de angolanos que estão a tomar o pulso e a dirigir a missão 6 anos na Angola os angolanos também já são parte das missões agentes em Papua Nova Guiné em Irlanda Cabo Verde e Portugal são lugares que já os saizianos de Angola foram como missionários a presença saiziana em Angola se caracteriza pela missão nas paróquias catequese forte formação profissional meios de comunicação escola instituto superior um leque muito grande de variadas atividades que como repito é tudo graça graça para o povo de Angola e graça para aqueles que foram enviados aqui gratuitamente eu particularmente só posso dizer ou me posso perguntar o que seria de mim se não tivesse vindo agora é por isso que eu só posso dar graças o futuro é grande não podemos calculá-lo matematicamente não podemos dar ou fazer conclusões mas sim sabemos que Deus tem uma bênção para essa terra e quando foi a morte do padre do padre Marco Aurelio em 1991 e logo depois veio e nos visitou o dom Egílio Viganon ele disse assim com esta morte com esse sangue derramado se estabeleceu uma aliança definitiva entre os saizianos e o povo de Angola e cremos que é assim estamos felizes de aqui estar e pedimos a Deus que nos dê a sua bênção e concluo dizendo que estamos aqui no santuário de Mamão Muxina um grupo de saizianos fazendo exercícios espirituais já preparando-nos para os 40 anos para a celebração do momento grande e muito obrigado a esse povo de Angola que nos recebeu sempre com braços tão abertos Bom, uma das coisas mais positivas destes 40 anos nos saizianos em Angola acho que é o trabalho que se está a realizar com as crianças em situação de risco Com todas as coisas começou de forma muito simples mas hoje em dia é uma realidade realmente bem estruturada bem organizada onde se atende a um grande número de crianças meninos também meninas acho que como os saizianos olhando para a nossa trajetória neste tempo temos que estar muito alegres muito satisfeitos desse trabalho e logo também continua a ser um desafio um desafio porque trabalhar com crianças em situação de risco nos exige primeiro ser muito criativos crianças vão mudando a situação delas eu lembro que quando cheguei a Angola em 2002 a maior parte das crianças que eu comecei trabalhando aí em Mota eram crianças que estavam na rua por causa da guerra hoje continua a haver muitas crianças e as situações são distintas portanto temos que ser muito sensíveis ter esse coração de pastores para saber dar resposta a este desafio que continua a estar aí outro tema que temos também que continuar a trabalhar muito é a formação dos próprios educadores já não pode ser mais aqueles jovens de boa vontade senão que nos exigem uma maior qualificação uma maior formação estamos também a melhorar muito na parte das estruturas as casas de acolhida o esquema o salá e acho que também aí vamos a crescer que cada vez teñamos mais salesianos que estén assim a tempo pleno dedicados a esse trabalho até agora quase que por as dificuldades de pessoal estávamos um bocadinho em outras áreas mas penso que outro desafio será que salesianos estén plenamente dedicados em corpo e alma a atender a esta parte tão tão nossa como são as crianças em situação de risco a gente a gente estávamos um bocadinho a gente e o mais prudente pergunta onde vai e o mais prudente se vê todo e o mundo inteiro e se responde para mim é uma satisfação enorme toda vez que Don Ángel Fernández Ártime foi meu inspector na Espanha e foi ele quem me deu o aval para vir a Angola então fomos companheiros quase partilhamos muitos anos juntos e dá a vinda do reitor Mor uma alegria pessoal mas sobretudo acho que sempre que o reitor Mor visita um país e quando visitou Angola para todos nós é como essa presença do nosso pai do reitor Mor que nos anima a mantermos fiéis ao nosso trabalho então aquela visita do reitor Mor Ele já esteve várias vezes em Angola sempre é um motivo de alegria e também um motivo de fidelidade de ser fiéis a Don Bosco o reitor Mor sempre nos anima a todos nós arecianos a sermos fiéis a nossa vocação a sermos melhores arecianos e a ser também cada vez mais generosos na nossa entrega disciplinados e não botar para a lua não é? vocês já estiveram lá fora já tiveram uma semente boa então lá à frente vamos suger e eles puxam está boa não é? não é possível por exemplo semear aqui um qual é a fruta que vocês gostam? banana banana então não é possível plantar hoje aqui uma bananeira e lá à frente colhermos um jindul bem picante nessa última noite realizar juntamente com os outros selecionos da casa do Porto acompanharmos os irmãos que iniciaram a estudar a teologia especialmente os angolanos que já vão conosco da experiência muito bonita nesses últimos tempos a gente gostou também me fez muito mais me deu um coração muito maior para poder acolher aos irmãos escutá-los e poder também conviver com essas alegrias e experiências bonitas que o Senhor vai realizando em cada um deles e não só amigos muito jovens muitas famílias para mim é um momento um pouco assim forte no coração mas a gente na experiência da graça de Deus que nos enche deixo com vós para cumprir essa nova obediência muito obrigado a todos pela ajuda pelo constante apoio para que a gente seja realmente fiel e feliz também pelo que nós realizamos como salenciais muito obrigado e um abraço a todos muito bem também talvez porque os nossos irmãos mais velhos missionários poderiam talvez velar mas pela estrutura também porque vejo que pelo tempo também estamos a caminho dos 50 anos e olhando para as nossas estruturas pronto deixa um pouquinho a desejar porque algumas estruturas foram para acudir a situação de guerra que estávamos a viver e agora é o momento também de olharmos para as estruturas de modo que também possamos ter algumas residências um pouquinho mais eficaz e agradeço muito pelo empenho pela dedicação pela vida missionária que Deus vos recompense pela vossa generosidade pela missão que ainda não terminou que ainda continuais a fazer nosso muito obrigado pelo carisma e pelas vocações eu estou muito grato pelos missionários salesianos por tudo aquilo que eles fizeram nessas terras de Angola e até agora ainda continuam a fazer e também olhando pelo tempo que cá estão em Angola que agora estamos a caminho dos 50 anos e olhando as vocações cá em Angola e por tudo aquilo que eles fizeram então é de agradecer é de agradecer e rendemos muitas graças mesmo sobre os nossos irmãos missionários e também pelas vocações que agora o carisma salesiano em Angola está a crescer e ser de louvar e acredito que a missão cada dia que nasce está a se concretizar nas terras de Angola nas terras de Angola e pronto também olhando um pouquinho nas nossas estruturas e vejo que poderíamos melhorar um pouquinho mais então nossos irmãos poderiam fazer um pouquinho mais porque as estruturas que nós temos pronto carência de alguns acertos e as outras comunidades mesmo também estruturalmente não estão boas mas creio eu que o objetivo boa tarde queridos irmãos estamos às vésperas da festa dos nossos 40 anos da visitadoria Mamão Gima e também neste contexto vemos que a nossa mãe é fecunda com vários filhos que vão comprometer-se por toda a vida a ser sancionos e temos também a graça de diversas ordenações sacerdotais e diagonais então neste momento de gozo de celebração só temos para dizer e louvar ao Senhor agradecer os dons imensos que nos tem dado a primeira coisa a vocação missionária aqueles que temos vindo que realmente este povo que nos acordeu que nos adopto e pedir também dar graças também ao Senhor pela fecundidade vocacional e apostólica nesta terra bendita nesta terra na qual já hoje seremos quase contando novisos perto de 150 entre salesianos e novisos que queremos seguir a Don Bosco queremos servir esta juventude em todo aquilo que possamos fazer na evangelização nesta casa agradecer ao Senhor pelos nossos irmãos mais velhos pensemos já naquele primeiro que chegou ao nosso Padre Albino que já está na casa do pai mas tanto o nosso mais velho que já tem quase 40 anos aqui de presença pensemos o Padre Milo o Padre Aurelio o Padre Louria todos estes mais velhos que realmente gastaram a sua vida por esta terra e esta juventude então o apelo que eu deixo a esta nossa escritoria tão vibrante e tão bonita que os jovens possam guardar no coração essas virtudes de Maria assim como Maria invocamos em nossa invocação como Maria Mamã Muxina que realmente possamos levar no fundo do nosso coração esta consagração a Deus levemos a nosso coração todas essas preocupações para a juventude e possamos de coração entregar a nossa juventude e a missão que o Senhor nos ama então queridos irmãos deixo todos vocês me parabéns a celebração dos 40 anos na visita do dia Mamã Muxina que Nossa Senhora nos ama e a missão a missão e a missão e a missão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto